Oi, gente, pra quem não conhece, eu sou Adoro Rodrigues, atleta pro ESBB. E hoje eu começo mais um vlog pra vocês. Tipo, comecei um vlog do nada, assim, tipo, 3 da tarde. Vocês viram que eu não falei, e hoje, e hoje, eu não falei. Aleluia! 3 da tarde agora, não tem como, né, não vou levar o cafezinho pro Coach Rubens, mas ele está aqui com o meu pequeno, e eu resolvi gravar esse vlog, porque tá chegando coisa do ar, mas eu quero mostrar pra vocês algumas novidades aí, que eu comprei pro meu pequeno e tal, e ele tá aqui, ó. Eu não trouxe café hoje pra você de manhã, eu não gravei. Não, eu levei café pra você hoje, mas eu não gravei, né? Tá bom. Você não vai ficar triste? Não, eu ganhei o café. Filho, o café vicia, que nem a gente, a gente tá mó viciado no café, sabia? Beleza, galera, toca aí. Nossa, que barulho. Amor, você fica ensinando essas coisas pro neném, ó, ele tá vendo luta. Claro, ele tem que ser um lutador da vida. Legal! Eu não preciso bater em ninguém, mas ele tem que ser um lutador. Tem que aprender que a vida não é essa teta redonda, em pezinho, bonita, que fica saltando metade pra fora no decote. A teta é um bagulho caído, molenga, que vem às vezes no umbigo. A bundinha do senhor. É, né? Ai, mano. Gente, deixa eu contar uma novidade, sabe? A gente, né, lembra que a gente comprou esse carrinho, né, pro Logan? E a gente pagou mó pau, que a gente foi viajar, a gente levou o carrinho montado, assim, porque a gente não sabia desmontar. Cara, e é tão simples. A Monique descobriu, ela entrou na internet, ela é simples, entrar na internet e olhar. É só erguer, tá vendo esse negocinho aqui, ó? Eu ergo aqui e vou pra frente e desmontou. E pra voltar é só fazer isso aqui, você segura com o pé aqui e ergue. E aqui nos Estados Unidos as coisas são muito práticas, muito fáceis de abrir, tipo, é um pacotinho de, sei lá, salgadinho, que às vezes eu vou abrir, eu tento abrir de tudo quanto é jeito e não é, tipo, é só um negocinho assim bem do ladinho que é muito fácil abrir. Então toda vez que a gente compra alguma coisa aqui nos Estados Unidos e a gente não tá conseguindo resolver, abrir, sei lá, fazer, desmontar ou montar, a gente pensa, calma, aqui nos Estados Unidos as coisas são muito práticas. Então às vezes é um botãozinho que você não sabe aonde tá, faz montar o negócio assim, o transforme. É desse jeito, a gente sempre toma na cabeça. Todo mundo pergunta da Tica Magrela, ela nunca fica dentro de casa, né, que ela adora ficar aqui, ó, nesse calor de Orlando. Graças a Deus, gente, esse fim de semana vai começar otono, uhuuu. E agora vamos com a minha segunda refeição do dia. A primeira foi aquela panquequinha delícia, não foi da It Fit Meal, porque não tinha mais, acabou. Mas foi uma panquequinha que eu fiz, de clara, aveia, peanut butter. Agora eu vou comer esse bowl de frango com batata e grão de pico, né, você também quer, né, mas não vai comer não. It Fit Meal, a comida mais gostosa do... de Orlando, dos Estados Unidos. Certamente que sim. Recebemos coisas do Amazon, vamos ver. Uhuuu, chegou, chegou fraldas. Até, gente, eu vou falar pra vocês, me falarem quanto que é essa fralda no Brasil. Só pra gente ter uma ideia de preço, tá? Pera aí, que eu tenho que pegar lá. Que o bebê tá aqui, ai meu Deus, eu tô perdido. O bebê tá aqui, não posso deixar ele sozinho. E eu tenho que pegar as coisas ali, mas ele tá aqui quietinho. Nossa, vocês vão ficar doidos comigo, né, gente? E virar a câmera pra lá e pra cá. Tá viajando ali, ó. Então eu vou deixar ele aqui, porque é seguro, viu, gente? Não tem como ele cair daqui, ó. Né? O meu medo é só ele, sei lá, agorfar, alguma coisa assim. Então eu só vou ali pegar a caixa e já trago pra cá pra abrir pertinho do neném. O Rubens vai treinar e vai levar ele. Você quer ir junto? Tá bom. Pode levar, amor. Ah, amor, tadinho. Ele não vai respirar. Tchau, amor. Não, pode deixar ele aqui comigo. Ele adora, né? Uma sacola. Gente, eu vou abrir os meus recebidinhos aqui. Recebidinhos do Amazon. Quem vê pensa, né? A Amazon é minha patrocinadora? Não! É porque eu quero mostrar pra vocês o que eu comprei. Bom, esse aqui eu não preciso abrir, né? Porque aqui, gente, já diz o que que é, ó. 186 fraldas. Número 2. Tô usando o número 2, que foi o que resolveu o problema, né? É de 5 a 8 quilos. Ele está exatamente com 5 quilos e 800. Ai, eu nem falei pra vocês. Ele foi no médico ontem, que tá com 5 quilos e 800 e 59 centímetros. Cara, ele tá bem pesadinho. Tá tudo normal, tudo perfeitinho. Só uma coisinha que a médica falou, que ele tá com um saco um pouquinho maior que o outro. Ela falou que 90% dos homens é normal ter. Mas que ela quer que faça um exame pra ver realmente, pra ter certeza. Então ele tá com uma bolinha do saco maior que a outra. Puxou o pai mesmo, que o pai também tem uma bolinha do saco maior que a outra. Não tem, amor? Como é esse saco? Por que você que falou? Eu não sei. Depois eu vejo se realmente é verdade. Aham. Eu comprei um pacotão de lenço umedecido. Cara, eu também gostei desse da Pampers. Acho que é um pouco mais caro até daquela Hugs. Mas cara, aquela lá é uma bosta. Eu tava usando ele da Hugs. Mas ele rasga muito fácil e não é umedecido. Parece que não é umedecido, sabe? Muito estranho. Então eu comprei esse aqui, ó. Que não tem perfume. E é muito, muito melhor. Bem umedecido. Veio 576 wipes. Comprei também mais fraldas. Gente, pra você que é mãe de primeira viagem, você vai usar muito isso. Quando falaram que eu ia usar muito isso, eu não acreditei, tá? Ah, você vai usar muita toalhinha. Eu falei, ah, será que eu vou mesmo? Usa. Então eu comprei essas fraldas. Acho que eu paguei 12 dólares, não sei, 26. Essa fralda aqui, ó, pra limpar o refluxo dele, né? O leitinho, ó. Cara, é muito boa. Esse estilo de fraldinha aqui, ó. Maravilhoso. E é bem melhor porque ele é mais macio do que a toalha. E eu também tenho uma caneta de choque. Vou pegar o Will. E depois eu vou pegar o Rubens também. Vocês vão ver. E agora, aqui. Eu não sei nem se o título do vídeo vai ser esse. Gente, eu peço encarecidamente assistir todos os vlogs. Porque faço o primeiro vlog pra depois eu colocar o título. Às vezes eu gravei tanta coisa que eu já nem sei que título que eu vou colocar. Acaba tendo mais coisa interessante do que o próprio título, né? Então, por favor, assiste até o final, tá bom? E eu acho que o título do meu vídeo vai ser esses recebidinhos aqui. Esse aqui que é muito interessante, gente. Que eu vou testar. Vou fazer isso no Logan. Gente, eu tô elétrico. Sabe por que eu tô elétrica? Porque hoje eu tomei o Black Viper. Fazia tempo que eu não tomava. Fico falando muito rápido. Fico eufórica e dá uma sensação de felicidade. Gente, de verdade. Experimenta o Black Viper da Drago. Cupom OVERAL10 que eu vou deixar aqui, ó. Nath, deixa aqui pra eles, tá bom? E ele é emagrecedor. Ele é um termogênico top das galáxias. Ele te dá energia e ele te deixa feliz. Olha só. Ele só não te dá dinheiro e não faz pão de queijo. O resto ele faz tudo. É uma coisa que é tipo uma coisa ridícula. E inclusive eu vou gravar pra vocês ainda um vídeo. Mostrando as piores brinquedos. Ah, coisas do Amazon lá que eles falam que é prank. Pegadinha, né? Eu já separei. Eu tirei até print pra poder... Eu não vou comprar tudo porque senão fica caro. Só isso aqui que eu comprei porque eu falei, ah, vai valer a pena eu usar isso, cara. Vai ficar muito engraçado. Esse negócio é muito útil. Sabe por que que é útil? Lembra que eu falei assim, ai gente, mãe de menino é fogo porque ele faz xixi na gente. Não sei o que e tal. Aí tu me, ah, coloca um lencinho umedecido, não sei o que. Não, eu tenho a solução pros nossos problemas, mães de menino. Olha só o que eu comprei no Amazon. Vocês vão chorar de rir, cara. Tipo, nunca que eu vou usar aí. Quer dizer, eu vou usar uma vez pra vocês verem como funciona. Mas olha. Vocês tem noção disso? Olha aqui. Pra ele não fazer mais xixi na gente. Cara, eu vou testar isso. Será que é isso mesmo? Tá aqui dentro? Ou é uma pegadinha? Ou eles me pegaram? Não tem nada a ver com isso. Porque eu não tô vendo a luva nenhuma. Olha, eu acho que é uma pegadinha, viu? Mano, eles acabaram de me pegar. Sabe por que? Isso aqui é só a caixa. É pra você fazer uma pegadinha com alguém. Por isso que eu achei muito barato. Sete dólares eu vou comprar. Ou seja, não tem nada aqui, cara. Isso aqui é só uma caixa. Eu paguei sete dólares. Prank gift box. O que é gift box? É uma caixa. É só a caixa de presente. Como eu sou burra. Gastei sete dólares e noventa à toa. Eu vou devolver isso aqui pro Amazon. Tudo bem, mas ainda tenho essa canetinha aqui, ó. Aqui eu vou pegar o Will. Vou pegar o Rubens. E vou pegar a Monique. Eu já falei até pra Monique e o Rubens. Estão sabendo. Mas ele não vai nem notar. Porque eu vou pegar pro Rubens assinar um cheque pra mim. E ele vai dançar. E o Will também. Gente, eu vou testar a canetinha pra ver. É ruimzinho, viu? Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Você fica vendo você ali, filho? É. Você fica vendo você ali? Vem aqui com a mamãe. Vem aqui com a mamãe. Opa. 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 Brrrrm. Olha o neném ali na câmera. Opa. Né? Te amo, filho. Vamos falar oi pra galera? Oi, gente. Do meu canal. Porque o meu canal é o seu canal, né, filho? Consegui fazer ele dormir agora. Vamos ver se eu consigo dar um jeito nessa roupa, gente. Ó. Olha isso. A bagunça que tá aqui. Vamos ver. Agora são quatro. Não dá pra vocês ver. Quatro e doze. Vamos ver. Até que horas ele vai dormir. Acabei de colocar ele na câmera. Quatro e vinte. Ou seja, durou oito minutos a dormida dele. Aqui, ó. Já acordou, meninão. E eu consegui fazer isso aqui, ó. Em oito minutos. Durou bastantão, né, filho? Oito minutos, caramba. Nossa. Dormiu muito, né? É, agora você vai querer que eu pegue você, né, meu filho? Tá bom, tudo bem. Eu te amo, meu filho. Ontem, gente, ele tava com febre. Deu um pouquinho de febre nele por conta de tomar a vacina. Ele tava com cento e dois. Depois caiu pra cem. Aí foi baixando. A gente deu o Tilenol pra ele, né? Que a médica falou pra dar dois ml de Tilenol. Aí melhorou. Daí agora eu aferi de novo. Mas tá tudo bem, né, filho? Tá tudo ótimo. É. Esse nenezinho aqui é muito sapeca. Gente, eu uso esse termômetro aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Ah, bebê, não chora, não. Por favor. Ó. Deu 97. Vamos ver. Tô de olho nele, Linho. 97,800. 97,8. No 800, sei lá. Ele dormiu bastantão e eu consegui arrumar a gaveta dele. Aqui, ó. Olha essa gaveta, gente. Arrumei tudinho. O que foi, meu amor? Tudo arrumadinho. Olha isso. Tá tudo arrumado agora. Agora o neném tá tudo com a roupa, tudo arrumadinho. Eu sei que tem esses lances de salto, né? Que é a fase que, tipo, que passa de um mês pra dois meses, não sei. Ele tá bem chatinho hoje. Ele só queria ficar no meu colo. Aí eu tentava colocar ele pra brincar um pouquinho ali, não queria. Aí tentei colocar no bão se eu não quis. Aí agora que ele começou a ficar um pouquinho aqui pra poder comer. Agora ele ficou quietinho, eu vou conseguir comer. Gente, eu mudei minha dieta também. Eu dei uma apertadinha nela. Cara, eu preciso secar. Eu não saio do lugar mais. Parece que estagnou, sabe? Então hoje eu tô dando uma apertadinha. Hoje é sexta-feira. E hoje que eu estou dando uma apertada na minha dieta. Não é segunda-feira. Hoje eu tentei treinar. Também treinei perna. Tentei treinar. Terminar meus treinos de perna. Não consegui porque... Cara, desceu pra mim de novo. Eu até ia mandar uma mensagem pra médica. Mas aí como eu dei uma parada agora, eu não mandei. Mas até fiquei preocupada. Aí eu acho que eu vou tomar outro comprimidinho lá de LSD. Na LSD, viu gente? É o comprimidinho que a médica passou. Desceu na hora que eu tava treinando, cara. Tava treinando perna bem pesada. Aí eu tive que parar no meio do treino e vir embora. Ó, acabei não terminando o treino. Mas tudo bem. Agora eu tô melhor. Amanhã a gente vai pra Miami. A gente vai ficar lá até de sábado pra domingo. Pra gravar pra Dragon. Vamos ver como que vai ser. Com o nosso pequenino. A gente ia amanhã. Ia voltar amanhã mesmo. Só que são quatro horas de viagem. Não, três horas e meia, acho. Imagina com o nosso pequeno. Aí ia estressar ele, coitado. Sempre quando ele anda muito de carro, ele começa a dar muito refluxo. Então, eu achei melhor a gente ficar lá. A gente volta no domingo cedo. Deixa eu comer o meu ovinho antes que aquele menininho comece a chorar de novo. Ai, meu pequenino dormiu. Gente, ele tava muito chatinho. Eu ando tão cansada, mas tão cansada. Tenho que confessar pra vocês. Cara, eu tô sem vontade nenhuma de treinar. De fazer dieta. Eu tô fazendo. Tô treinando. Mas tô sem nenhuma vontade. Sem nenhum pique. Eu até falei com o Rubens. Eu falei numa live até. Sobre isso, né? Que eu tava tão desanimada. Tem hora que eu sinto. Eu não sei se vocês, né? Por favor, comentem aí nos comentários. Aconteceu a mesma coisa com vocês. Se vocês se sentiram, às vezes, inúteis. Às vezes eu saio pra poder treinar. Aí eu fico pensando. Ai, larguei meu filho. Só que, meu, ele tá aqui. Tá aqui com a Monique. Tá o Rubens aqui também. A Monique cuida dele por quatro horas. Só que o Rubens fica aqui também, né? Ela não fica sozinha. Aí eu saio, né? Pra treinar tudo. Aí eu fico lá na academia pensando. Puta merda, eu tô largando meu filho. Não sei o quê. Só que, meu, eu largo ele por uma hora e meia, duas horas, né? Que é o meu treino. Aí quando eu chego aqui, que eu faço minhas coisas. Limpo a cozinha, essas coisas. Falei pro Rubens que eu tô muito desanimada. E ele me explicou. Ele falou. Dora, o que que tá acontecendo? É que antes você tava com uma carga de hormônio. Tava com testosterona no físico, né? Testosterona alta. Pra poder competir e tudo mais. E depois você engravidou. E aí, quando eu engravidei. Eu recebi uma bomba de hormônios feminino. Que é o contrário do que eu tava fazendo. Então, é progesterona alta, é HCG. Então, tudo isso faz com que a mulher relaxe. Relaxe justamente pra ela poder acalmar na gravidez, né? Não é pra ela ficar elétrica. Então, acaba que você fica mesmo com sono. Cansada, desanimada. Então, eu falei pro Rubens, né? Que eu falei. Ai, meu amor, tô me sentindo tão lixo. Parece que... Parece que eu não tô dando conta, sabe? Se eu não tomo um Black Viper. Alguma coisa, né? Um Mr. Benz. Ô, eu não consigo. Eu não consigo treinar. Mas aí, conversando com o Rubens, que é muito bom. Que ele é meu psicólogo, né? Ele acaba me ajudando demais. Então, ele falou. Dora, você tá dando conta, sim. Você tá cuidando bem do Logan. Porque eu fico preocupada com isso, né? De não tá cuidando bem. Você tá cuidando bem do Logan. Você tá indo treinar. Só que o que tá acontecendo é essas bombas de hormônio. Uma hora, hormônio masculino. Outra hora, feminino. Então, bagunçou tudo, né? E isso que acabou dando aquela baqueada. Mas, enfim. Eu sei que é só por um tempo. Isso vai passar, né? Ainda mais agora que o hormônio feminino mesmo já tá saindo, né? Por conta de eu ter expelido já, né? O saco gestacional. Então, o HCG já diminuiu bastante. Então, eu vou melhorar. Eu queria voltar a treinar. Cinco da manhã. Que é exatamente o horário que o Logan acorda. Pra poder mamar. Então, eu já queria tentar dar mamar pra ele. Trocar. Deixar ele com o Rubens. Que ele dorme essa hora, né? Então, o Rubens também pode dormir. E eu vou treinar. Eu vou tentar fazer isso a partir de segunda. Vamos ver como que vai ser. Pra eu poder dar um gás. Parece que aí eu acho que eu vou funcionar, sabe? Eu sei que eu não posso me cobrar tanto. Já falei demais aqui no vídeo também. Eu sei que eu não posso me cobrar tanto. Porque acho que toda... Acontece isso com todas as mães, né? E eu acho que sim. Então, a gente fica meio... Ai, meio estressada. E... Bom, vai passar. Hoje eu tô com muita dor de cabeça. Minha sinusite atacou também aqui. O resto, eu tô feliz. Tô feliz de estar com o meu pequeno. Toda vez que eu penso em reclamar de alguma coisa, eu lembro que ele foi o meu milagre. Que Deus me deu. Então, eu acabo agradecendo a Deus. E pedindo perdão. Porque eu não posso ficar ruim com nada nessa vida. Meu Deus. Eu não posso mesmo. Porque Deus tem nos honrado cada dia que passa. Mais e mais. E é isso, minha gente. Agora nós vamos assistir, né? O papai cozinhar. Vai fazer um hamburguinho pra nós, filho. Na verdade, eu não posso levar os méritos. Porque esse aqui eu comprei pronto. Mas olha que bagulho bonito, velho. Caramba. Que carne que é essa? Não, é carne normal. Só que é prêmio. É Chuck Brisket. É do peito. Aí eles têm uma parte que é bem macia do peito. Eles deixam com a gordura da própria região pra fazer o hambúrguer. Caraca. E o lanchão vai ser o lanchão top das galáxias? Eu espero que sim. Vamos ver o papai cozinhar? É? Vamos? Ele vira com o pescoço pra lá e vira pra cá. E olha pra tudo quanto é lado agora. Ele tá muito espertinho, minha gente. Nossa, amor. Que colchão, hein? Não, tipo, é uma musiquinha aí, senão dá qualquer coisa. Verdade. Só colocar uma música no teu ritmo, eu vou parecer um idiota ali. Vou parecer um idiota ali. E a Chiquinha tá ali, ó. Só esperando o hamburguinho também. E o mito ali, ó. Nem dá pra ver o mito, né? Na bolsa ali, perto da bolsa. Gente, eu já arrumei todas as nossas coisinhas aqui pra poder viajar amanhã. Ainda falta só a roupinha dele. A minha também já arrumei. Aqui, ó. Essa aqui é a comidinha dele. E só. Não vou levar comida pra mim, que eu vou comer no restaurante. Nem precisa levar o whey, né? Lá tem. É, lá vai ter o whey. Então, não precisa. Você fez um hamburgão pra nós. Conta pra galera quantas caldas tem nesse hambúrguer. Quanto que... É saudável? Dá pra um hambúrguer ser saudável. Escolher uma carne magra. Colocar o seu tempero. Comprar um queijo também, de baixa gordura. Aí no Brasil tem queijo Minas, cara. Queijo Minas fresco, top. Deixa ele quentinho um pouquinho antes. Fica bom. Queijo de cabra que eu usei aqui embaixo. Não sei que é caro aí, mas ele vira um creminho. Então ele dá muito mais sabor do que um queijo, às vezes. De fatia, coisa e tal. Que foi super processado. E pão, escolha um pão com baixa caloria. Não precisa ter muito carbo. Nem precisa ser integral. Mas tiver uma caloria baixa. Você vê que é um pão com fermentação mais natural. Assim, já fica top. Muito bom. Então tá. Então ele fez um hamburgão pra nós e eu tô comendo também. Gente, infelizmente, neste vídeo eu não vou conseguir responder as perguntas. Porque a minha editora já falou que tá muito grande esse vídeo. Eu não posso deixar o vídeo muito grande. Senão vocês não vão assistir. Mas no próximo vídeo aí, que já vai ter, ó. Esse vídeo, ele vai ser postado terça-feira. Quinta-feira já tem outro. Então, gente, por favor, comenta aí, tá bom? Que na quinta-feira já tem outro vídeo. E eu já vou, já tô respondendo um monte de perguntas. Na verdade, eu já gravei até esse vídeo. Falar, e é isso, minha gente. E por favor, quem gostou desse vídeo já sabe, deixa aquele likezão. Comenta aí que vocês querem ver no próximo vídeo. Comenta bastante. Vocês sabem, né? Que se vocês comentarem, se vocês deixarem o like. E se vocês assistirem até o final, vocês ajudam o meu canal a crescer mais ainda, tá bom? E apagar sempre o leitinho do Logan. Vocês sabem disso, né? Tá bom? Então tá, gente. Um beijo. Fui. Tchau. Oi. Eu tô terminando o meu vídeo. E aí. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.